E olá a todos gamers, Igor aqui hoje mostrando Saints Row The Third Hoje um vídeo especial que eu vou mostrar o jogo Porque é minha primeira jogatina desse jogo, um jogo que eu tô gostando bastante Eu já gravei ela há algum tempo, tenho ela guardada E resolvi trazer hoje pra vocês O pessoal deve estar estranhando que o menu tá em português, isso é uma tradução que eu baixei Pra quem não entende muito como eu E se você quiser ela, o link tá na descrição do vídeo, o link da tradução Ela tem alguns erros, as vezes fica em inglês, as vezes tem uma tradução errada e tal Mas em geral tá funcionando legal, por isso eu coloquei ela Mas vamos lá descobrir as minhas primeiras impressões de Saints Row The Third E o que eu achei do jogo Que vai rolar agora, vamos fingir que eu tô iniciando um novo jogo E vamos lá, fiquem agora com Saints Row The Third Que da hora, cara Bom pessoal, eu tô jogando aqui Saints Row The Third É, as primeiras impressões do jogo É, tem o início meio brincando com o Star Wars, né, bem legal E eu tenho visto, falando muito desse jogo É, o pessoal falando que é um GTA com drogas E que é um game bem divertido Eu já ouvi falar de Saints Row há muito tempo Tanto que esse é o terceiro edição do jogo E, mas eu nunca gostei do jogo Eu joguei o 2, achei muito fraco, assim É, e pelo que eu tô falando, esse 3 tá melhor Agora sim, ele é um jogo no próprio universo dele Tem as brincadeiras de outros jogos e tal Mas ele se leva a sério dentro da brincadeira E acho legal a proposta É, ele conta a história da gangue dos Saints Que é uma gangue famosa e tal É, mas eu não sei muito da história É por causa do... Que a história passou escrita aí Eu não prestei atenção Mas tem essa intro épica, então já tá de boa Eita Que porra é essa, cara? É um comercial isso aí? Proibido na Califórnia Ah, um comercial Ah, inclusive a gangue é famosa e respeitada por todo mundo Eles têm lojas e tal, e eles são bandidos Então é meio... Como assim? O jogo tá com legendas A tradução eu peguei na internet Tá com alguns erros, mas... É... Na maioria tá funcionando, então O link tá na descrição do vídeo Olha o disfarçado, cara Johnny Getz Johnny Getz Legal Ah, esse é o Saints damn film? Tá vendo? Eu tenho gente de novo Eles já ensaiam, né? Caraca, o pessoal tirando foto Tipo, eu acabei de ser roubado pelo Saints Que absurdo Ah, parabéns Caraca, é, então... Corre Esse é meu plano Vamos atirar Nesses motherfuckers Ai, agora começa o jogo Vamos lá Loading Aê Caraca, o gráfico do jogo é bem legal, cara Olha Deixa eu ver aqui onde a gente tá Eita O visual do jogo é bem legal, hein? Gostei Bom, vamo lá Eu não coloquei os gráficos no máximo Pra evitar problemas com fraps Fica mais pesado de rodar E enfim Mas é o sistema de tira bem legal Não tem aquela Mira que você puxa, assim De... Eu não sei pronunciar, mas Exemplo Call of Duty Mas é... Mais ou menos um Gears of War Estilo de... Da gameplay Claro que... É um terceira pessoa, né? Gears of War Só usei de exemplo Porque é a terceira pessoa Mais ou menos assim Morre É isso aí Vamos lá Tira a máscara, então, rapaz No way we're crackin' this thing Ready for plan B? Yep Josh, get over here Got the tools right here, Holmes Eita So, uh, what's plan B? Huh? Drill it Fuck no We're blowing What? Not cool, man Time to work Time to work We'll need to set those above the vault Hey I... Think we've got company Looks like they're coming in from the lock Vamo lá Morre, 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 morre Ai, ó os erros da legenda que eu falei ali Tava em inglês Mas aí, é... Eu resolvi deixar porque Inglês era do jeito que tava, né? Antes, então Se as vezes aparece português É melhor Pra mim, né? Subi aqui Que isso Autógrafo Mas vamo lá, então Quero matar policiais Opa E plantar os explosivos Ah, cara Nosso objetivo não era pegar o cofre Por que que a gente explodiu Uma outra sala A não ser? Ah, não acredito que eles vão levantar o cofre Puta que burro Nossa senhora Josh Você está tentando nos encontrar no cofre O que? Eu não quero ser um cara de cofre Corre mesmo Nossa, acho que o botão de tocar o alarme ia nos salvar Parabéns, Josh Vamos ver a nossa Nossa, que tanto já Vamos aqui com uma Muita 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 Voltamos Para cá K8 Arma genérica Ou existe Eu estou sendo burro falando que não tem Slow down K7 Vamos lá Ah, agora é nosso helicóptero Porra, genial, hein. Pegar o cofre, levantar o cofre do prédio. Vamos lá! Eita. Ae, vamos levantar o cofre. Muito maluco esse jogo, mas pelas reviews e pelo que o pessoal tava falando, ele é bem maluco mesmo, ele faz referências a vários jogos. Vai ter uma missão que vai ter equipamentos que você vê no Call of Duty, por exemplo. Eita, peraí. Meu Deus. Pode encontrar, não. Controla essa parte. Mas assim, eu tenho medo dessa primeira missão ser muito elaborada e as outras não serem tanto. Porque às vezes acontece isso. Mas, peraí. Morre. Pausa. Ai. Vamos lá. Olha o estrago. Assim, eu não vou levar esse jogo a sério. Porque ele não é pra você levar da sério, é muito zoeiro, né. Eu já vi o pessoal jogando na rua, dá pra você matar o... Os... As pessoas, né. Os cidadãos. É... De jeitos muito maneiros. Você pode surfar por cima do cara e ele raspa a cara no chão, no asfalto. Isso é muito gente boa com as pessoas. É o que a gente... Ai, meu Deus. Morre, galerinha. Tá meio repetitivo aqui, né. Mas... Tá legal. Tirou o tele. Mais um helicópio. Opa, 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 opa. Na hélice. Tchauzinho. Gire, gire, gire. Tá. Cacinho. Exploda. Caraca. Sortudes. Fugimos. É... Ou não. Ah, que da hora. Como concluir as missões. Quando bons assaltos vão mal. Completo. Ai, vai aumentando. Espero que todas as missões sejam... Tenham conclusão assim, tipo... Você tá no gameplay e já vira pra... Pra essa tela, né. De conclusão de missão. Ah, mas agora... Vamos para o nosso personagem. Bem que dá uma estranha... Aquela cara gigante do cara. Ó, tem alguns aqui. Mas eu lembro que tinha uma demo... Que era só pra você construir o seu personagem. Então... Deve dar pra customizar, né. Vamos o primeiro mesmo. Vamos lá. Sexo... Masculino. Sim. Corrida. Corrida. Olha que tradução tosca. Mas é... Deve ser o... Tipo de pele, né. É, então... Não é corrida. Vamos... Calcasiano. Normal. Normal não, porque todos são normais, né. Mas o que já vem. Vamos dizer assim. É... Aqui... Dá pra me orientar. Se ele vai ser mais forte. Gordo. Ou magro. Ou no meio termo. Deixa... Assim tá bom. Pele. Tanto faz. Dá de zero. Caraca. Bebê gigante. Quarenta e cinco. Olha os traços de idade do cara. Cem anos. Puta que... Dá um pouquinho, então. Uns... Vinte anos. Tá bom. Que isso? Apetitão. Apetidão sexual. Não. Vamos deixar no máximo. Rosto. Ah... Deixa isso no rosto. Não quero... Senão... Fica muito decimil sem mudar tudo, né. É... Vamos lá. Então, iniciar jogo. Sem mais delongas. Podia até colocar nome no personagem. Dá pra mudar tudo. Então, vamos... Vamos por um nome. Vai ser o... Adamastor. Adamastor. E estamos na cadeia. O que é isso? Nós pagamos esse mês. Mas alguém pagou mais. Alguém pagou mais. Tropa de elite na veia. Nós nos acreditamos. Não. Para nós. O Erick está certo. Nós pagamos os caras e os caras. Sério. Movies, comercials, comercials... Se não, vai ficar muito grande o vídeo. O cara pode cuidar de ele. Nós temos que lidar com esses caras. Vamos lá. Toma. Aí, já vamos agora pra luta. Olha-se. Ó, da hora. Tem finalizações especiais de... Quick Time Events. Vamos lá. Acho que é com o botão direito. Vamos lá. Tem mais? Não. Calma. Vamos lá. Toma. Ah, agora eu tenho... Então, a inteligência artificial funciona muito bem ali. Mas, vamos lá. Pera aí. Será que não dá pra entrar nos carros? Mas, cara. Bem legal o jogo. Tô gostando. Tô jogando um pouquinho aqui. Momentos iniciais. Pode ter certeza que vão ter mais vídeos. Sobre Saints Row The Third. Vocês podem pedir missões. Ou se vocês querem ver mais vídeos dele. Tem a impressão que muita gente... Gostaria de ver o Saints Row, né? Vou postar esse gameplay um pouco mais pra frente. Mas... Tô gostando. Vamos ver aqui o que temos. Ah, mentira. Vamos lá. O que é isso? Então. Johnny... É... Morreu. Nos deixou. Eita. Ah, as partes mais legais a gente não controla, né? Isso que é foda. Vários jogos assim. São assim, né? Puta que... Oh, retiro o que eu disse. What? Que isso? Filha da... Sai, 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 sai. Ah, agora... Vamos usar ele de refém e matar os outros. Vamos matar seus amigos, rapaz. Você não sabe quem você está com isso? Tchau. Abra seu paraquedas. Morto. Mas tudo bem, vai de paraquedas. Ah, preciso virar. Achei legal a munição nunca acabar, mas... Se for assim, aí é muito fácil, pô. Tem mais lá em cima. Não dá pra virar mais. Wow, vamos passando entre os carros. Tem que chegar ali pra pegar... A Shound. Tá ali, cara. Caramba, cadê você? Tá ali, ela. Aê. Estamos salvos. Por um minuto, eu não pensei que você iria fazer isso em tempo. Ah, você está brincando de mim? Eu nunca amo minha irmã. Espera, o que é isso? 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 Não se preocupe ou alguma coisa. Eu acho que o que é isso? Eu acho que o que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem um plano? Você tem um plano? Atirar na janela? Atirar na janela? Caraca. Então, tchau moça. Atirar na janela. Deu certo. Bom, esse a gente consegue pegar ela. Cadê o pessoal? Eu não estou. Ah, tem que matar agora os caras. Oh! Vocês estão aqui? Todos escondem. Como que o cara se esconde no céu, né? Tudo bem. Eu, às vezes, é que fui burro e não vi. Cara, legal. Olha o visual da cidade. Pelo que eu estou vendo ali, ela é toda dominada pelos sentes mesmo, né? Monopólio. Toma. Nossa, vamos lá. Nossa, vamos lá. Estamos chegando. Aê. Ué, eu tenho outro paraquedas? Enfim, pessoal, vai chegando ao fim. As minhas primeiras impressões de jogo são boas. Gostei pra caramba do Saints Row. Vamos ver como vai se desenvolver. Meu Deus, o que vai acontecer ali atrás? Mas... Ok. É... Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, que isso ajuda demais na divulgação, pra vocês terem uma ideia. Sempre agradeço a vocês pelo vídeo do CSGO, que vocês... Aê! Mais uma concluída. Sempre agradeço a vocês pelo vídeo do CSGO, que teve... Por causa da divulgação de todo mundo, ele teve muitos views, mais de 15 mil views. Isso é graças a vocês. Então, se você gostou, me ajude com um joinha. Se você gostou mais ainda, favorite o vídeo. E se você ainda não é inscrito e quer acompanhar as atualizações do canal, se inscreva aí em cima do vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo de Saints Row, que... Pelo que estou achando do jogo, vão ter muitos. Falou e até a próxima, pessoal.